Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com a minha esposa Kátia E deixa eu mostrar a Kátia rapidinho pra vocês, pessoal Que tem tempo que ela não aparece, né? E olha aí, ó Tudo bem com vocês? Macacão novo rosa Olha que top! Aí, ó Pra estimular a esposa ir pra piária, né amor? Isso aí, ó Aí que bacana Pessoal, vídeo aqui, vamos pro vídeo que aqui é prática É ninho sobre... é... núcleo sobre núcleo Eu ia falar ninho sobre ninho Núcleo sobre núcleo, pessoal É... a gente já vai começar aí Falar um pouco aqui no nosso manejo É... o que que a gente vai tá fazendo Com esses... é... núcleo sobre núcleo Você pode fazer produção de mel Produção de enxame Produção de rainha, tá? Então, é... esse núcleo tava trabalhando só o núcleo aqui As abelhas trabalhando embaixo É... resolvemos fazer esse manejo É um núcleo sem fundo, né? É... com lâminas de cera E um alimentador interno Que a gente vai mostrar tudo isso aqui pra vocês É... retiramos o alimentador de baixo Subimos pra cima e colocamos a lâmina de cera Eu acredito, pessoal Que as abelhas não foram pra cima ainda Né? Vamos ver junto aqui agora Não é isso? É... mas eu acredito que elas podem já tá puxando essa cera lá embaixo Tem só 5 dias, pessoal Tá? É... muito pouco tempo Mas vamos ver qual vai ser o desenvolvimento, tá? Vou bater uma fumacinha aqui agora Na boca do ovado Como o enxame... Ele tá pequeno... Tá em desenvolvimento... Não é um enxame tão agressivo, né? Ó... tem abelha na tampa... Isso é interessante... Né? Bacana... Vou colocar aqui do lado Ó... Aqui em cima, pessoal Não... não... não vieram ainda, tá? Ó... Nem mexeram na cera Mas tá bom Tá bom Vamos ver lá embaixo, né, pessoal? Porque o interessante é lá embaixo ainda É... é a primeira alimentação Ela é... tá propolisando o... o sobrenúcleo Tudo ok Bastante abelha Né? Tá tudo ok Tá bonito Vamos lembrar, 5 dias aqui pessoal a gente vai entender se está indo tudo bem se elas estão puxando já a cera se a gente colocou o sobrenúcleo no momento correto, tá bom? então vamos lá eu já estou vendo um sinalzinho aqui já, tá? ó, que bacana tem um sinalzinho não está do jeito que a gente gosta mas vamos respeitar o tempo das abelhas também não é isso amor? isso aí, vamos respeitar vou dar uma passada de olho aqui no quadro aqui, para ver o que tem meu saca quadro pessoal deixei no outro apiário isso faz parte do processo ficou no outro apiário esqueci lá em algum lugar, agora é achar ó que tanto de abelha isso que é importante muita abelha em um quadro só, muita abelha tem ovo, tem larva tem muita coisa, entendeu? muito material tem mel estocado xarope, né? tem tudo, ó que bacana no próximo também tem está com bastante abelha, tá pessoal? quando essas abelhas nascerem e se desenvolverem as glândulas serígenas elas vão começar a puxar lá ver a necessidade de puxar tem bastante abelha para nascer isso que é bacana elas estão estocando bastante eu estou vendo vai chegar um momento também que não vai ter lugar para estocar embaixo e postura também então o que que acontece? elas vão ter que subir, né pessoal? então, por isso que assim esse manejo a gente vai ter que ter constância na alimentação constância é você não falhar pessoal, tá bom? aqui, ó já deu um início lá de puxada de cera lógico que o lixame se alimentou alimentou as lábios o eternite está caindo ali está tranquilo tudo sob controle, né? aqui a gente vai colocar um pouco mais de um litro, né? generosidade olha aí que bacana, ó deu quase o alimentador mostra aqui o pessoal deu um litro e pouco quase o alimentador completo vamos colocar esse tempo aqui por cima bastante abelha, né pessoal? vocês viram aqui? o alimentador tranquilo as abelhas sobem quatro lâminas de cera para elas trabalharem pessoal se a gente ver necessidade a gente vai colocar um quadro aqui para cima para estimular tá bom? mas primeiro eu quero deixar elas trabalhar lá embaixo completar aquela lâmina de cera toda para me subir pessoal um quadro aqui para cima tem que ter nascido aquelas abelhas todas elas já ter puxado aquele quadro de lâmina de cera e está com bastante população porque quando nascer aquelas abelhas a rainha já vai estar botando ali embaixo também vai ter puxado a lâmina de cera se a rainha quiser ela vai puxar ela vai colocar a postura naquele quadro também para depois a gente subir um quadro para cima por questão de temperatura tá? para as abelhas conseguirem manter a temperatura legal de todo o enxame tá bom pessoal? então isso é bacana pode forçar mas tem que ter bastante abelha tem que estar tudo trabalhando legal e elas talvez até começar a puxar em cima você faz a estimulação aí é bacana mas tem que estar no enxame bem equilibrado bem populoso como o alimentador estava lá embaixo a gente não não estava fornecendo alimentação para esse núcleo a gente só fez ele deu umas primeiras alimentação né? aconteceu imprevisto se a gente não continuou a sequência mas aí agora a gente vai fazer um trabalho bacana então fazendo nosso máximo para vocês verem tem 5 dias a gente já está com a alimentação aqui né? então a gente vai dar uma alimentação contínua e vai mostrar para vocês todo o resultado desses sobrenúcleos pessoal que a gente tem aqui vários a gente vai fazer o que com eles? produção de rainha produção de enxame tá? tanto como só de quadro tanto como como ele completo tirar ele daqui botar um fundo pôr puxada natural pôr introdução de realeira tudo isso a gente vai mostrar aqui então se você não é inscrito já se inscreve ativa o sino para não perder nenhum vídeo tá bom? deixa o like se gostou do vídeo tamo junto sucesso a todos valeu! tchau! 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 tchau!